Foi na tarde de ontem que durante sessão administrativa no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, localizado no centro da cidade, que a paratleta Uana Brito recebeu mais uma homenagem por seus feitos no paratletismo mundial. A Amapáense conquistou a segunda medalha de ouro na competição e quebrou o recorde da prova de arremesso de peso, com a marca de 7,74 na classe F32, atletas com paralisia cerebral. A jovem fala de gratidão e do sonho em mudar a vida da família. É muito gratificante ver nosso trabalho, nosso trabalho tendo visto pelo mundo, que é mostrar que o Amapá pode chegar no topo e a gente ainda não consegue chegar. A gente vai lutar para chegar em Paris, conseguir spot em Paris, que vai ser difícil, mas a gente vai dar nosso melhor para conseguir spot em Paris, porque as Paralimpíadas é um nível bem mais alto ainda e a gente quer muito realizar esse sonho de spot em Paris nas Paralimpíadas. É força de vontade, é o que me faz mover até hoje é a minha vontade de mudar a minha vida, mudar a minha realidade de vida e da minha família. Então, isso que me move, essa que me dá mais gás ainda para conseguir o que eu quero. Oana foi diagnosticada com paralisia cerebral ainda no parto. A jovem começou primeiramente na natação, no ano de 2018, mas migrou para o atletismo por incentivo do técnico Marlon Gomes. É muito importante para a gente ser reconhecido. Então, a Oana, você conhece muito bem o nosso trabalho, você vem acompanhando a gente com muita dificuldade e hoje nós estamos aí, campeões do mundo. E se Deus quiser, daqui a três meses, vamos ser campeões da Paralimpíada. Esse é o nosso foco. Então, é muito importante essa homenagem que todos estão fazendo aí pela Oana, pelo nosso trabalho. E de acordo com o treinador Marlon Gomes, desde essa última vitória de Oana Brito, o número de pessoas que estão procurando a entidade para se inscrever no Paradesporto vem crescendo consideravelmente. E é ele que tem um convite especial para familiares e possíveis para atletas. Essas poucas semanas depois da competição, muita gente já procurou a gente. Eu já faço convite. No sábado, temos um evento aqui em Macapá, o Meet Macapá, onde tudo começou. Vamos ter aqui, o Comitê Paralimpíada vai estar aqui. Então, no sábado, pela manhã, de 8 horas, compareça lá no Estádio Zerão, vai assistir. Você que tem interesse em participar, que está em casa, que é deficiente e não conhece, vai lá, vai lá conversar com a gente. Quem sabe na segunda-feira tu já começa. Para o juiz João Lages, todas as homenagens devem ser feitas para as equipes que trabalham para defender o Paradesporto do Amapá e do Brasil. E que esses resultados impulsionem mais para atletas a defender e colocar no lugar mais alto do pódio a bandeira do Estado. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, já que a gente não pode suar camisa junto. Todo esforço que ela e o técnico fazem para trazer tantas vitórias aqui para o Amapá, o mínimo que podemos fazer é isso, é lembrar essa conquista dela, que sirva de incentivo a tantos outros jovens, a tantas outras pessoas que superam todas as dificuldades para chegar onde ela chegou, no topo. Então, é uma mapaense que só nos dá orgulho, brilha para o Estado do Amapá e o TRE está junto dessas iniciativas. Nós não poderíamos ficar de fora. Penso que nenhuma instituição pública, nem as privadas também, podem ficar de fora, dando todo o apoio necessário para que, quem sabe, traçamos aqui muitas outras medalhas que com certeza virão. E para quem está acomodado, acreditando que não pode ser atleta ou paratleta, olhe o recadinho de ouro que a Uana vem deixando. A gente pode, sim, começar de novo. A gente pode, sim, recomeçar, reaprender. Claro, que cada um nas suas limitações, cada um no seu momento. Mas a gente pode começar de novo, sim. A gente pode sempre começar, recomeçar.